Você quer aprender, ganhar até R$ 13 mil por mês, trabalhando dentro de casa? Você que busca uma renda extra e não sabe mais para onde recorrer? Seus problemas acabaram. Você precisa apenas de um computador, celular e uma conexão com a internet. Clique no primeiro link da descrição e descubra de vez como sair do vermelho. Paula Fernandes anuncia fim de seu namoro com Gustavo Lira e surpreende a todos. Mas antes, já peça seu like no nosso vídeo. É muito importante e ajuda a divulgar o vídeo. Após seis meses de relacionamento, chegou ao fim o namoro da cantora Paula Fernandes com o empresário Gustavo Lira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Paula Fernandes ao Jornal Extra. Vale ressaltar que este é o quarto relacionamento de Paula Fernandes em três anos. Ela já namorou o ator Tiago Arrancan, o dentista Henrique Duvalle e o jornalista Cláudio Mello. A cantora também confirmou em suas redes sociais o término do relacionamento com o empresário Gustavo Lira. Sigo sem medo de fazer escolhas para buscar a minha felicidade, disse Paula Fernandes em uma postagem no seu Instagram. Já o empresário Gustavo Lira acabou deletando todas as fotos com a cantora de seu perfil de Instagram. Atualmente, Paula Fernandes está concentrada em seu trabalho musical em que fará uma gravação de seu novo DVD, que será lançado dia 12 de junho em Sete Lagoas. E aí pessoal, o que acharam do fim do relacionamento de Paula Fernandes? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo.